O animador Bernie Madson morreu na última segunda-feira. Aos 87 anos, Madson morreu após uma curta doença não divulgada. Responsável por grandes clássicos da Disney, ele foi um dos funcionários mais antigos da empresa. O primeiro trabalho na Disney foi como animador intermediário em A Dama e o Vagabundo. Como animador sênior, Bernie trabalhou no desenvolvimento e a história de novos clássicos. Ele deixa a esposa e dois filhos.